Música 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 Hi chicos Pronto Gente Hoje eu soubeu Para passar É na lona É na lona Chogou muito ontem na cidade Pedro, eu também fui chover na rua Vai ter que ser um vídeo de um minuto E vamos ver Eu vou correr, mas não estou torcendo Para ir, não para ir Olha, eu vou começar a correr Olha, tem que ser bem rápido Ai, gente, mas eu vou pegar Eu vou jogar com os outros lados Vai, vai Gente, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Minha meta de like é 10 mil likes Tchau, gente Então esse foi o vídeo, tchau